Música É isso aí pessoal, estamos chegando aqui na Câmara para tomar posse hoje, dia 1º de fevereiro, começando o nosso novo mandado. Esse mundo está lotado aqui, lotado. Vamos lá, vamos para o Itávio. É, está cheio, hein? Vai ser, vamos chegando agora no nosso gabinete, é o velho gabinete de sempre, mas agora renovado, com novas esperanças, Brasil melhor. Vamos juntos, gente. Olha lá, chegando agora, 808, viu? É esse aqui, mostra para mim. Aí! Opa, oba! E aí? Vamos lá! Cadê o povo? Está chegando. Não chegou ainda? Não chegou, mas o lado é enorme. Não chegou ainda. E aí? Não chegou. Não chegou. Está chegando agora. Tchau, tchau.